Fala pessoal, dia 20, 7 de 30 desta quarta etapa NoFap em rumo aos 366 dias. No vídeo de hoje vamos explorar a conexão entre o NoFap e a atração física. Então preparem-se para descobrir como a prática de NoFap pode intensificar a nossa capacidade de nos conectarmos e atrairmos outras pessoas. Então comecemos com o tópico número 1 que é a energia vital e a atração magnética. Como é que isso funciona? No NoFap, ao eliminarmos a pornografia e a masturbação, vai permitir que nós acumulemos uma energia vital. Muitas vezes referida como energia sexual. Essa energia não utilizada se transforma numa força magnética, conectando e aumentando a nossa presença e a atração física. Agora vocês perguntam, mas como? Através da retenção seminal, ao termos o nosso semen, uma das partículas deste é a testosterona. Então, essa testosterona é reaproveitada e um fenómeno incrível é que as pessoas sentem a presença dessa testosterona, o que leva à atração física. Ponto número 2 é a melhoria na confiança e postura. Conforme nós vamos avançando na jornada NoFap, muitos praticantes notam uma melhoria significativa na confiança e postura corporal. Esses elementos são cruciais para transmitir uma presença magnética e despertar o interesse dos outros. Ok? Pente para fora, olhe para frente sem medo. Let's go! Ponto número 3 é a expressão facial mais vibrante. Ok? Como é que isso funciona? A energia vital canalizada pelo NoFap também se reflete na expressão facial. Muitas pessoas relatam uma aparência mais vibrante e atrativa, resultante da clareza mental e do aumento da autoestima. Como vocês podem ver, está tudo ligado. Ok? Ponto número 4 é a sintonia com a energia dos outros. O que é que isso quer dizer? A prática do NoFap afina a nossa sensibilidade emocional. Nós ficamos mais sensíveis. O que nos permite sintonizar melhor com a energia das pessoas ao nosso redor. Ok? Nós estamos mais alerta daquilo que se passa ao nosso redor. Essa sintonia contribui para uma conexão mais profunda e a atração mútua. Agora, vou-vos passar umas dicas para vocês maximizarem essa atração física. Dica número 1 é praticar o NoFap com consistência. Há que manter uma prática de NoFap consistente para acumular e canalizar essa energia vital. Dica número 2 é desenvolver a confiança pessoal. Há que trabalhar na construção da confiança pessoal através de metas alcançáveis e reconhecimento das vossas conquistas. Passemos para a dica número 3 que é manter uma postura positiva. Há que estar atentos à vossa postura e se tiver uma má postura, corrigir essa postura. Então, nós temos que cuidar da nossa postura corporal, mantendo-nos eréticos e projetando-nos confiança. Ok? Dica número 4 é cultivar a empatia. Desenvolver empatia para se conectar emocionalmente com os outros, contribuindo para uma atração mais autêntica. A conexão entre o NoFap e a atração física é real e poderosa. Quanto mais longe vocês forem na jornada NoFap, mais vocês sentirão essa atração física. Se querem que aprofundem sobre as dicas mencionadas acima, digam aí no comentário que farei vídeos detalhados sobre como desenvolver essas dicas. Ok? Se este vídeo trouxe insights para vocês, deixem o like, thumbs up, compartilhem e comentem sobre as vossas experiências em relação à atração física. Até o próximo vídeo e lembrem-se, a energia vital acumulada no NoFap é uma fonte de magnetismo que pode transformar as interações humanas mais reais. Ok? Por hoje é tudo, fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se, NoFap, peace!